Bem-vindo ao canal Fé e Lei da Atração. Acredito de coração que este conteúdo vai ajudar no seu desenvolvimento pessoal, mental e espiritual. Quando você ouve o áudio e ler o livro impresso, seu subconsciente absorve o conhecimento de forma mais efetiva, por isso recomendo que compre o livro físico. Ao comprar o livro impresso, você estará honrando o autor. Na descrição do vídeo você encontra o link para comprar o livro físico. Acredito também de coração que Deus te fez para ser feliz. Acredito que você merece ter liberdade financeira e liberdade geográfica. Para você conquistar a tão sonhada liberdade financeira e liberdade geográfica, deixei na descrição deste vídeo o link do treinamento que tem mudado a vida de milhares de pessoas. Se você gostar e quer que este conteúdo também ajude as outras pessoas, compartilhe em suas redes sociais. Você também pode colaborar com a divulgação, simplesmente deixando o seu like, clicando no gostei. Se você quer ajudar com o crescimento do canal inscreva-se e também ative todas as notificações, assim você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. E não esqueça de deixar aqui nos comentários qual o próximo livro você gostaria de ouvir aqui no canal. Te desejo paz, felicidade, harmonia, prosperidade e muito sucesso. Deus te abençoe. 14. O poder do telepsiquismo que traz a você as coisas boas da vida. Na semana passada tive uma entrevista com uma mulher que estava terrivelmente deprimida porque o marido, depois de 30 anos de casamento, estava disposto a deixá-la por outra. Expliquei-lhe o significado da seguinte frase. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Quer dizer que, aconteça o que acontecer, devemos estar certos de que Deus, o Espírito vivo em nosso subconsciente, nos reserva algo de maravilhoso e que tudo o que temos a fazer é abrir a mente e o coração para receber as dádivas do eu superior. Sugeri-lhe que não procurasse prendê-lo e que desejasse para ele todas as bênçãos da vida pois o verdadeiro amor é sempre livre. E acrescentei que o certo para ele seria o certo para ela. A mulher atendeu a meu conselho e concordou com o divórcio. E passou a afirmar com convicção, sinto-me grata pelas maravilhas que Deus está fazendo por mim. A consequência dessa atitude telepsíquica, que significa simplesmente uma comunicação consciente e uma aceitação plena da sabedoria do subconsciente, foi que o ex-marido, agora casado com outra mulher, reagiu de forma extraordinária. Ele lhe concedeu 50 mil dólares a mais do que havia sido estabelecido em juízo. Tempos mais tarde, o advogado que havia cuidado do divórcio a pediu em casamento, e hoje os dois vivem muito felizes. Tive o privilégio de oficiar a cerimônia. Agora sei que o telepsiquismo é a comunicação com o infinito, disse-me ela. Essa mulher compreendeu o significado de rejubilar-se nas atribulações, isso não quer dizer que você está satisfeito com a dor ou com a doença, mas sim que você sabe que existe uma presença infinita que está sempre pronta a restaurar seu bem-estar e sua tranquilidade, contanto que você abra sua mente e seu coração para recebê-la. Além disso, você se rejubila porque sabe que os caminhos da vida infinita levam à liberdade, à alegria, à felicidade, à paz e à vitalidade, em outras palavras, a uma vida mais abundante. A vida está sempre procurando se expressar em níveis mais elevados por intermédio de você. Pratique o telepsiquismo, comunique-se com as riquezas infinitas do subconsciente e receberá uma resposta maravilhosa. O telepsiquismo trouxe sucesso na vida de um homem. Há alguns anos conversei com um homem de grande cultura, mas que, como ele próprio dizia, não conseguia fazer nada que prestasse, pois não sabia se comunicar com o subconsciente. Expliquei-lhe que existe uma relação definida entre nossas imagens mentais e o sucesso na vida. Ninguém pode ser bem-sucedido se não se identificar com o sucesso. Esse homem estava acostumado a se identificar com a confusão, o medo e o fracasso. Depois de nossa conversa, adotou uma nova atitude e passou a afirmar, agora estou identificado mental e emocionalmente com o sucesso, a harmonia, a paz e a abundância. Tenho certeza de que deste momento em diante passo a ser o centro magnético de atração que canaliza os poderes de meu subconsciente e transforma minhas ideias em realidade. Ele afirmava essas verdades com convicção várias vezes por dia. Sempre que lhe ocorria algum pensamento negativo repetia as palavras, o sucesso e a riqueza estão a meu alcance. Com o tempo, os pensamentos negativos perderam toda a força e ele se tornou um pensador construtivo, um homem que pensa do ponto de vista dos princípios e das verdades eternas. Nessa comunicação com sua própria alma, que chamamos de terpsiquismo, ele se viu possuído de um intenso desejo de ensinar as leis mentais e espirituais. Hoje em dia, é um ministro que ensina as leis da mente. Adora seu trabalho e sua vida é um sucesso completo. Quando começou a se comunicar com o subconsciente da maneira correta, obteve uma resposta que lhe revelou seu verdadeiro lugar na vida. Ao mesmo tempo, lhe abriu todas as portas para a realização de seus desejos. Quando está fazendo aquilo de que gosta, você se sente feliz, e sua vida é um sucesso. O telepsiquismo nos ensina que a lei que nos oprime é a lei que nos liberta. Pense no bem e receberá o bem, pense no mal e receberá o mal. Você pode usar qualquer poder de duas formas opostas. Caso se concentre conscientemente na harmonia, saúde, paz, abundância e retidão, e ocupe sua mente com esses pensamentos positivos, você colherá o que plantou. Por outro lado, caso só pense em fracasso, miséria, discórdia e doença, experimentará o resultado dessa forma negativa de pensar. A concentração frequente nas verdades divinas fará maravilhas por você. O mesmo vento que atira um navio contra as rochas pode levá-lo em segurança até o porto. Um navio vai para leste e outro para o oeste, e é o mesmo vento que sopra são as velas e não o vento que nos dizem para onde ir tem misão afirmou. As orações conseguem muito mais coisas do que imaginamos. A prece é um modo de pensar, é uma atitude mental construtiva, baseada na certeza de que tudo o que imprimimos no subconsciente acaba por se transformar em realidade. Como um menino salvou a vida da mãe por meio do telepsiquismo. Um menino de 10 anos, que escuta meu programa de rádio toda manhã, escreveu-me uma carta me contando que toda noite, antes de dormir, reza a seguinte oração que lhe enviei há alguns meses, durmo em paz, acordo com alegria. Deus nos ama e toma conta de nós. Deus me diz tudo o que preciso saber, a todo momento e em qualquer lugar. Esse menino costumava ter frequentes pesadelos, mas usando a prece acima toda noite, conseguiu curar-se desse mal certo dia. A mãe do menino estava na cozinha preparando o jantar. O garoto havia acabado de chegar da escola. De repente, entrou na cozinha, gritando, Mamãe, saia já daqui. Vai haver uma explosão. A mãe olhou para ele, viu sua expressão de susto, e os dois saíram correndo para o quintal. Segundos depois, houve uma tremenda explosão na cozinha, provavelmente causada por um escapamento de gás, que destruiu parte da casa. O menino havia ouvido uma voz interior que o prevenia do perigo. O telepsiquismo é assim. Toda noite, esse menino havia afirmado com convicção que Deus, ou a inteligência infinita, estava tomando conta dele e da mãe e queria mantê-lo informado de tudo o que fosse necessário. Sua constante comunicação com o subconsciente lhe permitiu salvar a vida da mãe. Como uma jovem usou o telepsiquismo para acabar com as duas raposas? Há alguns meses conversei com uma jovem que havia acabado de se divorciar pela quarta vez. Sua mente havia sido tomada pelas duas raposas, o ciúme e o ressentimento, que são verdadeiros venenos mentais. O ressentimento que sentia pelo primeiro marido, que ela nunca havia perdoado, a fazia atrair homens do mesmo tipo, de acordo com as leis da atração subconsciente. Assim, ela mesma era culpada pelo fracasso dos casamentos. Começou a perceber que o ressentimento, uma raposa, é uma emoção negativa e destrutiva, uma dor psíquica que debilita o organismo e provoca autodestruição. A outra raposa, é o ciúme, que é filho do medo e provoca um profundo sentimento de insegurança e inferioridade. Como frequentemente acontece, bastou essa mulher reconhecer a verdadeira origem de seus problemas para conseguir a cura. Ela percebeu que o ciúme consiste em colocar outra pessoa em um pedestal e nos diminuir. Parou então de se comparar com os outros e começou a perceber que era única, que não havia nenhuma pessoa no universo igual a ela e que tinha a capacidade de realizar todos seus desejos com o auxílio do subconsciente. Passou a recitar com convicção a seguinte oração, Entrego todos os meus ex-maridos a Deus e desejo sinceramente para eles todas as bênçãos da vida. Sei que a felicidade deles é a minha felicidade e o sucesso deles é o meu sucesso. Sei que o amor e o ciúme não podem morar na mesma casa. Afirmo conscientemente que o amor de Deus enche minha alma e a paz de Deus inunda minha mente. Estou agora atraindo um homem que combina comigo em tudo. Existem amor, liberdade e respeito entre nós. Perdoa-me mesma por abrigar pensamentos negativos. Sempre que a imagem de um de meus ex-maridos vem à minha mente, substituo a velha imagem por uma imagem bondosa e pacífica. Quando as imagens de meus ex-maridos vêm à minha mente, não sinto mais rancor. Estou em paz. Ela passou a reiterar essas verdades várias vezes por dia, sabendo que, dessa forma, estava imprimindo-as no subconsciente. Experimentou uma transformação interna e externa e, hoje, está casada com um ministro de Deus e cada vez se sente mais feliz. Essa mulher aprendeu que o ressentimento é a corrente que nos prende a pessoa por quem nutrimos maus sentimentos. Quando perdoamos e abençoamos a pessoa que nos fez mal, ficamos livres. Quando o perdão é sincero, a imagem dessa pessoa não nos causa mais rancor, pois estamos em paz. O amor e a boa vontade a fugentam. As raposinhas, que fazem mal às vinhas. Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Não se esqueça. 1. Rejubilar-se nas atribulações parece paradoxal. Isso significa, entretanto, que você tem certeza de que o poder infinito haverá de curá-lo, enxugar suas lágrimas e lhe assegurar uma vida feliz e tranquila. Uma mulher que foi abandonada pelo marido agradeceu a Deus pelas maravilhas que o futuro lhe reservava. Depois de adotar essa atitude mental por algum tempo, descobriu que o ex-marido estava disposto a lhe conceder uma generosa pensão, e pouco depois conheceu o homem de seus sonhos, com o qual vive feliz até hoje. 2. Ninguém pode ser bem-sucedido a não ser que se identifique com o sucesso. Sature sua mente com as ideias sucesso e abundância, e quando algum pensamento negativo de medo ou fracasso atravessar sua mente, combata-o imediatamente com ideias de sucesso e abundância. Depois de certo tempo, sua mente ficará condicionada a só pensar nestes termos. Comunicando-se dessa forma com o subconsciente, você descobrirá seus verdadeiros talentos, e sua vida será um sucesso em todos os sentidos. 3. A lei que nos oprime é a mesma lei que nos liberta. Pense no bem e receberá o bem, pense no mal e receberá o mal. Mesmo que você já tenha impresso no seu subconsciente as ideias negativas de fracasso, miséria, discórdia e doença, poderá remediar a situação, enchendo a mente com pensamentos de sucesso, prosperidade, paz, harmonia e retidão. Assim, você apagará as ideias antigas, e seu subconsciente o libertará das velhas barreiras. 4. Um menino de 10 anos salvou a mãe de uma explosão na cozinha. Ele praticava o telepsiquismo toda noite, comunicando-se com a sabedoria do subconsciente, pedindo que o amor e a inteligência do poder superior velassem por ele e pela mãe. O subconsciente, que sabia que havia um vazamento de gás na cozinha onde a mãe estava trabalhando, avisou o menino, que conseguiu tirar a mãe da cozinha a tempo. É assim que funciona o telepsiquismo. Existe um poder superior em nós que tudo sabe e tudo vê, e, quando pedimos a esse poder que nos revele tudo o que precisamos saber, ele invariavelmente nos atende. 5. O ressentimento é um veneno mental que nos pode roubar toda a vitalidade, entusiasmo e energia. O ciúme é filho do medo e provoca um profundo sentimento de insegurança e inferioridade. Uma mulher possuída por essas duas, raposas, já havia passado por quatro casamentos, cada qual pior que o anterior. Seus sentimentos de ciúme e ressentimento a faziam atrair homens do mesmo tipo do primeiro marido, de acordo com a lei da atração. Ela se libertou mentalmente dos quatro, desejando-lhe saúde, paz e felicidade, sabendo que assim poderia pensar neles sem nenhum rancor. Esse exercício mental e espiritual surtiu bons resultados, ela conheceu o ministro de Deus, os dois se casaram e hoje são muito felizes. O amor e a boa vontade afugentam, as raposinhas, que fazem mal às vinhas. Cânticos de Salomão, capítulo 2, versículo 15